Adriane Marcon aqui, que vai falar dos 5 tipos de açúcares. Tudo bem? Tudo bem? Tem muitos hoje em dia, né? Tem bastante. Quando a gente falava de açúcar há anos atrás, você é mais nova, mas na minha época era assim, a gente só falava de açúcar. Açúcar. Que açúcar? O açúcar, né? Açúcar branco, né? Açúcar branco. Não se consumia outro. Tem também, já tinha o açúcar mascavo, enfim, tinha outros tipos de açúcar, açúcares, mas que não eram tão difundidos. Isso mesmo. É, eu vou contar uma curiosidade. Eu fui estudar na Itália, muitos anos atrás, e lá eu percebi que os tipos de açúcares usados no mundo são diferentes. Lá, por exemplo, se utilizava muito, principalmente para fazer sorvete, o açúcar de beterraba, que adoçava menos, não dava aquele sabor que fica na boca assim, doce, né? Não tão doce, mas que tinha um sabor gostoso também, eu gostei. Depois, quando eu fui fazer a receita aqui, a gente tinha que modificar tudo. E o açúcar, ele não só serve para adoçar, não é? Exatamente. E hoje a gente tem também, além das opções de açúcares, a gente tem, muitas pessoas não se atentam, que tem açúcar escondido nos alimentos também, né? Perfeito. Então, às vezes a gente, ah, eu não tô consumindo açúcar, mas tem no carboidrato, né? Tem também nas frutas, que é melhor, mas tem... Um paciente que vai lá no seu consultório, acontece dele chegar e não saber isso, que, por exemplo, quando ele come um carboidrato, tem açúcar dentro, pode ter açúcar dentro dele? Acontece e, principalmente, do que a gente falou da outra vez, do índice glicêmico. Perfeito. Muitos não sabem o que é um alimento de alto índice glicêmico, as combinações e até mesmo, Edu, a gente tem hoje muitos alimentos industrializados que tá escrito assim, zero açúcar na embalagem. Mas você vai ver, atrás tem maltotestrina, glicose, xaroba, que vira tudo açúcar igual. Ah, entendi. Então, por exemplo, quando a gente olha, o que você tá explicando pra gente, assim, quando você olha uma tabela nutricional, aquilo que tem sódio é, talvez, um pouco mais claro, que a gente classifica como sal. Sódio é o sal, né? Agora, o açúcar, não necessariamente, a gente teria que computar outros ingredientes. É, na verdade, a gente tem que olhar sempre a lista dos ingredientes. Então, o açúcar branco, você separou aqui em quinto lugar. Isso. É, eu separei ele em quinto lugar, por quê? Porque ele é o açúcar, ele passou pelo processo de refinamento. Perfeito. E o que que acontece? Nesse processo é retirado todos os nutrientes dele, então não tem nada, é uma caloria vazia. Caloria vazia. É interessante isso, porque caloria vazia é vazia quando entra, mas depois que entra, vira uma caloria cheia. Exatamente isso. Ah, perfeito. Então, não devemos comer caloria vazia. Sim, porque além de não nutrir o nosso corpo, ele acaba estimulando muito a produção de insulina e potencializa muito o acúmulo de gordura e também vicia, porque como a absorção é rápida, o corpo estoca, logo mais a gente quer essa sensação de novo. Então, quanto mais come, mais quer comer. Quanto mais come, mais quer comer. Vocês entenderam, né? Sim, não preencha, não satisfaz de fato, né? Não satisfaz. E muitas vezes pode puxar um outro. É igual aquela coisa, você come um, por isso você come um, aí já tem vontade de comer o outro. Exatamente. Olha, por curiosidade, muitas vezes você tem até outros itens que você não imagina e o açúcar está em primeiro lugar. Ou seja, se você está comendo alguma coisa diferente, veja na tabela para você ver. Se ele está em primeiro lugar, é o que mais tem açúcar. Depois vem o resto que você acha. Com certeza. Tem até muita gente que... Bom, eu vou falar muita gente, mas eu vou dizer em primeira pessoa. Eu me equivocava ao achar que alguns alimentos orgânicos, eles eram saudáveis. Então, orgânico, na verdade, não quer dizer que ele é saudável. Ele é só de um processo natural. Ele é orgânico. Então, eu comia e falava, nossa, orgânico, vou comer muito. E quando via, tinha açúcar em primeiro plano. Eu falava, nossa, estou inserindo tanto açúcar dentro desse corpinho. É um orgânico açucarado. Orgânico açucarado. Exatamente. É igual eu falei do glúten. Ah, não é porque é zero glúten que, nossa, não tem açúcar, não tem outros aditivos, né, que fazem mal. Perfeito. Aí, em quarto lugar, você separou justamente o que o Lucas falou agora, que é o orgânico, o açúcar orgânico, que também é um açúcar refinado. É, esse, no caso, é o cristal, né, então ele não é tão refinado quanto o refinado branco, mas ele também é retirado os nutrientes e ele também tem um alto índice glicêmico. Então, é orgânico, o que muda, né? Na fertilização não acaba tendo os agrotóxicos e tudo mais. Então, em questão disso, é melhor. Mas, para ganho de peso, estímulo de insulina é a mesma coisa. Daí não. Daí não. Então, para uma coisa serve, para outra não. Exato. Aí, você separou aqui o demerara. Isso. Que o processo, me corrija se eu estiver errado, o processo do demerara é um processo mais leve, vamos dizer, de refinamento, né? Exato. Ele se aproxima mais de um processo não refinado de açúcar. Exatamente. Ele passa por um processo leve de refinamento, tanto é que quanto mais escuro, menos refinamento ele passa, né? Menos nutrientes ele perde. Porém, o que é muito importante, Edu? Agora, a gente tem que se atentar. Ah, é demerara, é mascavo, seja o que for, o que muda? Tem nutrientes, tem vitaminas, minerais, porque vem da cana, que é da natureza. Porém, também tem um alto índice glicêmico. Então, para quem quer perder peso, para quem é diabético... Não é o mais recomendado. Não é. Agora, a gente vai falar do mascavo, que também tem um índice glicêmico alto. Também, né? Tem. Então, o mascavo, ele acaba tendo um sabor também mais forte, né? As pessoas acabam estranhando mais, porque ele é mais próximo do sabor da cana. Tem mais nutrientes do que esses outros aqui, mas o índice glicêmico, ele vira glicose rápido no sangue. Então, acaba sendo a mesma coisa. Perfeito. Então, a gente separou aqui o açúcar branco em quinto, o orgânico em quarto, o demerara em terceiro, aqui o mascavo. Agora, um que, na minha opinião, combina demais para quem quer deixar o açúcar refinado para tomar um cafezinho, combina com muita coisa, você separou o açúcar do coco. Que até, muita gente pode pensar, pô, mas açúcar no coco é o que você estava falando, né? Exatamente. De alimentos que a gente nem imagina que tem açúcar e dá para fazer açúcar. Exatamente. O açúcar de coco, ele, de todos os açúcares, ele é o que tem um índice glicêmico menor. Perfeito. Ele vem da palmeira, então ele tem um índice glicêmico menor. Porém, o que a gente tem que dosar a quantidade? É o melhor entre todos, mas existe também a carga glicêmica, que é a quantidade de carboidrato, açúcar que tem no alimento. Então, se a gente consumir, por exemplo, a gente vai fazer um bolo e coloca duas colheres de açúcar, de coco, que adoça bem, você vai comer uma fatia, ok, não tem problema. O problema é, ah, então é porque é melhor e eu vou comer bastante, aí não ajuda. As pessoas se prendem isso muito com o produto light e diet também. Ótimo. Ah, eu tenho, foi a questão que a gente já falou também, do que é tradicional e do que não é tradicional. Exatamente. Muitas vezes a pessoa acha assim, ah, se eu comer um monte desse vai ser melhor. Não é o caso. Não. Então, para a gente, por exemplo, como truque, ah, eu quero comer, eu gosto do açúcar. O melhor entre esses cinco que você separou é o de coco. É o de coco. Perfeito. É, dosando as quantidades, sim. Dosando a quantidade, sim, mas se for para escolher, escolha daqui para cá. Exatamente. Então, escolha. Vamos falar o top 5 da frente para trás, para não esquecer, né? Então, para você não esquecer, ó, coco primeiro, mascavo segundo, demerar o terceiro, orgânico o quarto, o branco refinado, o quinto que é o mais utilizado. Tem muitos outros tipos também de açúcar, né? Tem, esses são os mais conhecidos, né? Lembrando que a gente colocou esse como segundo, terceiro, quarto lugar, mas para quem é diabético não deve consumir nenhum. Para quem é diabético, qual você recomenda, por exemplo, para quem não pode consumir? Eu costumo recomendar um adoçante mais natural, como o estévia, por exemplo. Aí depende, né? Se for usar no café, um estévia, que normalmente as pessoas não gostam muito do sabor. Porque o estévia é mais forte, né? Mais forte. Ou o eritritol, que ele acaba sendo também, quase não tem calorias, e o sabor é melhor. O sabor é melhor. Para receita, tudo isso. Exatamente. Aquele, o adoçante de forno e fogão, que resiste ao forno, é melhor usar para receita também, né? Sim, o xilitol, é, o eritritol, eles podem ser usados. Também pode ser usados como receita. Sim. Alguns amargam um pouquinho, né? Principalmente, os que não dá para ir ao forno são os artificiais, né? Que daí é o caso do aspartame, sucraose. Aspartame, fica muito ruim. É. Você falando do light, me lembrou muito importante. Tem o açúcar light. Perfeito. Que também ainda existe esse conceito de que, ah, light é melhor, né? Então, o light é o quê? Ele, normalmente, é retirado 30%, né? De algum ingrediente, que é o, no caso, o açúcar. Mas ele faz muito, muito mal. Por quê, Edu? Ele tem o açúcar refinado e é junto a adoçantes artificiais. Ou seja, os dois juntos é a pior escolha que tem, entendeu? Me veio uma coisa aqui, uma lembrança na cabeça. Olha que interessante. A gente usava o açúcar. Quando a gente fez a mudança de uma receita italiana para fazer para cá o açúcar de beterraba, a gente começou a usar esse açúcar aqui, que é o açúcar tradicional. Eu comecei a usar o açúcar orgânico. Ele é mais caro. Porém, o que a gente percebeu? As pessoas, quando consumiam o sorvete, têm sempre vontade de tomar água logo depois. Por conta disso. E outro, sorvete, porque tem gordura, enfim, não importa. Mas, falando do açúcar. Quando a gente fez a mudança para o orgânico, a gente percebeu que as pessoas pararam de ter aquela sede. Então, por um lado, é bom, porque você não... É uma coisa que não puxa uma outra. Exatamente. Então, você fica sem aquele sabor final residual. Mais acentuado, né? Você falou da estévia, né? Estévia tem um sabor mais forte, assim, né? Sim. Então, para tomar com café, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas, hoje, você tem outras opções. Eu tinha até uma pergunta em relação a isso. Pode fazer, pode fazer. Supondo que uma pessoa tem uma dieta equilibrada, né? Tipo o Renato, assim. Já passou na nutricão. Um cara equilibrado. E você está fazendo tudo ideal. Seria melhor usar um açúcar na dieta ou mascavo ou de baixo índice glicêmico igual de coco ou usar um adoçante? O que você recomendaria? Então, se a pessoa não está na fase de perda de peso... É minha fase. Minha fase. Ah, então, para você. Há 27 anos a minha fase. Ah, legal. Então, se você não está na fase de perda de peso, você pode usar um pouco do açúcar de coco. Eu fiz uma troca que eu aconselho e eu gostava. Meu pai me ensinou isso a beber suco sem açúcar. E a gente começou com suco de laranja. Hoje, eu não tomo suco de laranja com açúcar. Eu não consigo, porque já tem a frutose da própria fruta. Exatamente. Então, já vem a dançar. E ele consegue tomar suco de limão, limonada, sem açúcar. Eu sou desses. Você também? Eu não tomo suco de laranja. Pai? Filho. Mas é porque o paladar vai mudando, né? Isso que é muito interessante. E uma pauta legal também é suco de frutas. Porque muitas pessoas acham que é saudável, mas acaba tendo muita frutose. No caso da laranja, que já tem bastante açúcar. É melhor comer a fruta daí? Com certeza. Então, outra pauta. Cinco sucos que você acha que é bom, que é melhor comer a fruta. Pode ser também, né? Essa é Adriane Marcon, nutricionista, arroba nutri.adrianemarcon. Adriane, obrigado pela sua presença sempre. Eu que agradeço.